Salomão Depois que Deus lhe concedeu a sabedoria que pediu, Salomão decidiu colocar doze governadores para resguardar todo o território de Israel. Esses doze governadores não estavam relacionados às doze tribos de Israel, mas tinham a responsabilidade de prover para o rei e sua casa durante um mês do ano provendo o necessário para sua subsistência durante todo esse tempo. Esse capítulo, o capítulo de hoje, mostra que o reinado de Salomão foi um período de paz para todo o povo de Israel. Ao contrário de Davi, seu pai, Salomão não precisou enfrentar guerras, batalhas com as nações vizinhas, não. Foi uma grande vantagem para progredir com outros projetos, como nós lemos nos capítulos posteriores. No versículo 29 do capítulo de hoje, é reiterado que Deus deu a Salomão grande sabedoria e também prudência, que fica evidente nos versículos que seguem. A sabedoria de Salomão era maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, referindo-se a Babilônia, um império que tinha grandes realizações para a sociedade e que se converteu no berço da civilização ocidental. E era maior do que toda a sabedoria dos egípcios, que também não estavam atrás com suas conquistas. Além disso, é mencionado que ele era mais sábio que Etã e Emã, autores de alguns salmos e que ele compôs 3 mil provérbios e 5 mil cânticos. Por outro lado, discorreu sobre diferentes temas que dominava, como alguns relacionados à flora e à fauna. E nesse contexto foi que vinham de todos os lugares pessoas para ouvir da sua sabedoria, pois a sua fama se espalhava cada dia mais. É interessante notar que o Reinaldo de Salomão seguiu em constante crescimento em todos os aspectos. Em uma época de prosperidade para o povo de Israel, é interessante questionar qual foi o fator determinante para que isso acontecesse. Será que Salomão era especial? Ou será que Deus abençoou tanto o seu povo com a tão desejada paz? Poderíamos cair no erro de pensar que Salomão era a fonte de sua própria sabedoria e sucesso. No entanto, graças às Sagradas Escrituras, sabemos que não foi assim. Tanto a paz quanto a sabedoria e prudência para governar são dádivas de Deus. Essas bênçãos não estão relacionadas com o poder humano, mas sim com o poder divino. Deus e sua palavra são a única fonte de sabedoria verdadeira. Amigos, vamos pedir ao Senhor que não nos permita desviar os olhos dele e da sua palavra, para que assim sejamos investidos de sua sabedoria e para que assim sejamos vitoriosos em todos os aspectos da vida. Eu queria fazer uma oração com você. Deus querido, por favor, dê-nos sabedoria para vivermos conforme o teu querer. Ouve a nossa prece, por favor, e dá-nos um lindo dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia. Amém.